Vem cá, prepara, tô indo te buscar Não há bem a hora de mais gente convidar Você vai se acostumar, acredite ou não Olho tudo a morrer, dou com cautela Ok, ok, não me importo com o que fala Eu tô bem, vai lá, esquenta com isso que eu sou Tchau assim e sempre assim Não seja rude assim, vai, continue a latir War, 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 war Olha, falam que me orgulham, mas querem ser Pode, não me tentar Prepara, prepara, tenta me seguir Vou estourar bem alto, te fazer surtar Eu vou brilhar tão forte que vai te cegar Prepare aí, que a capa vem pra estremecer Trem, 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 t TRIBE, VIDA LECA BAQUE, PASSO, MENTIR BAQUE, BAQUE, YA CORAÇÃO BATEU CÊ NEM SE CONTEU O TORPO CHEGA, TRAMIR TRAMIR, TRAMIR, YA BRILHO, BLING, BLING GIRANDO, ESTRELA, BLING, BLING OK, OK Eu não ligo quando entrar, não pode olhar Vai lá, se esquentar, com isso, cansa Tô assim, fofoca, eu não tô nem aí Sem fácil pra mim ver cair Na, na, derrubo quem me impede Eu mordo ao invés de latir Olha, seja sincera Que você quer ser como eu Traz pra mim tudo de ser Prepara, prepara-se, prepara-se de me seguir Vou estourar, bem alto que vai resultar Vou brilhar, tão forte que vai desligar Prepare aí, que a capa vem pra estremecer Boa, baby, boa Levante pra voar Se tentar, o céu vai chegar Boa, baby, boa Boa, ainda mais Só que o meu chão tem um pé Hey! Vou estourar, melhor tu te fazer surtar Vou brilhar, tão forte que vai te chegar Prepare aí, que a tropa vem pra estremecer Tum, 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 Obrigado.